Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e, pô, vamos falar de coisa boa, como diria um antigo anunciante em programa de TV. Tem três notícias boas do Grêmio, uma relacionada a departamento médico, que é bem difícil, e duas dentro de campo, né? Porque o Cristaldo, que hoje, na ausência do Diego Costa, pra mim, é o melhor jogador em atividade com a camisa do Grêmio, ele treinou normalmente e ele vai jogar quinta-feira contra o Corinthians. O Gemerson, que era pra ter estreado contra o São Paulo e não tinha condição, tá treinando normalmente e vai jogar contra o Corinthians. Possivelmente na vaga, inclusive, do Cânima. Só que daí tem uma outra notícia boa do Cânima também, sobre o departamento médico, e a gente fala depois da vinheta. Já aproveita, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho. Ah, hoje, onze da noite, é isso mesmo, vinte e três horas, eu vou abrir uma live pra gente fazer a chegada do Grêmio, que vai estar acontecendo lá em São Paulo, pra o jogo contra o Corinthians da quinta-feira. Tudo isso, depois da vinheta. Nesse vídeo, eu quero falar da ZAPEI, que é o aplicativo que vai ajudar a tua vida pra regularizar a situação do teu veículo. Vai aqui, ó, descrição do vídeo, tu vai clicar nesse link, tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da ZAPEI. Eu tenho recebido muito recado sobre licenciamento. Poxa, Bajé, eu tenho que pagar numa cota única. Não, tu pode usar o cupom Bajé20, aí tu consegue parcelar em doze vezes o teu cartão de crédito, e tu ainda ganha vinte por cento de desconto de abatimento nas taxas do teu cartão. Então não perde tempo. Descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da ZAPEI. Bora lá, vamos começar pelo Cânima então, porque o Cânima teve uma disputa de bola no jogo contra o Vitória, e o goleiro do Vitória, obviamente que ele vai disputar a bola, mas ele pega em cheio ali o tornozelo direito do Cânima. O Cânima sai de campo e olha, pro Cânima demonstrar que ele não tava com condição de andar e que ele tava com muita dor, é porque realmente foi sério, né? Aí se tinha uma suspeita ali, inclusive, de uma lesão mais grave, a notícia boa é que o Cânima foi submetido a exames de imagem e foi descartado qualquer tipo de lesão. Ou seja, ele tem condição de jogar, inclusive, contra o Corinthians. Acredito que isso não vai acontecer. Por quê? Porque ele não conseguiu treinar normalmente, o Grêmio já vai hoje à noite pra São Paulo, a chegada tá prevista do Grêmio a capital palista 23h40 desta terça-feira, por isso que a partir das 23h eu vou tá abrindo uma live pra fazer essa chegada do Grêmio com o repórter Eduardo Picão, que já está lá em São Paulo pra fazer esse acompanhamento. Então acredito que o Cânima não vai ser relacionado, se for relacionado, acredito que ele não começa o jogo. Aí a gente tem que falar, mas essa notícia é boa, tá? O Cânima não teve lesão. A gente tá falando de dois jogadores, uma é uma expectativa muito alta, que é o Gemerson, e que vai sair jogando naturalmente na vaga do Cânima, pela ausência do Cânima, e principalmente o Cristaldo. Porque o Cristaldo vinha de um desgaste, vindo de um desconforto muscular, que ele já tinha justamente porque ele vinha sendo colocado no time o tempo inteiro, pela necessidade que o Grêmio tem, e muito mais pela falta até de opção, né? Porque o Cristaldo, além de ser o principal jogador do Grêmio hoje, e sendo o pensador do meio campo, e tudo aquilo que a gente reclamava do Cristaldo, que não acontecia na temporada passada, voltou a acontecer nessa, que é o Cristaldo sem a bola também, voltando pra recomposição, sendo marcador, dando carrinho, também fazendo a parte de marcação quando o Grêmio não tem a bola. Só que o Cristaldo hoje não tem um substituto. Talvez, quem saiba, o Monsalve possa ser um jogador pra dar uma alternativa de meio campo, e por vezes até, eventualmente, substituir o Cristaldo. Mas o Monsalve tá sendo relacionado pro segundo jogo, na primeira partida, no final de semana, ele nem entrou. Quem ganhou alguns minutos dos novos contratados foi justamente o Arezzo, ele não jogou contra o Vitória, talvez ganhe alguns minutos contra o Corinthians, mas é um outro patamar, né, de jogador que tá chegando, que tem um futuro muito grande, eu acredito muito nesse jogador, mas que não é um jogador ainda que possa simplesmente, ó, não vai jogar o Cristaldo, joga o Monsalve. Então, acho que são duas boas notícias pra o time que o Renato vai colocar em campo, colocando o Gemerson, finalmente, como titular, e lembrando, tá, o Gemerson do Atlético Mineiro era titular no time treinado pelo Gabriel Milito, e em vários sistemas, com dois zagueiros ele jogou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, com três zagueiros, ele também jogou por vezes até como zagueiro da sobra, o grande problema é que ele sentiu a perna pesada, como disse o Renato, né, o que se diz nos bastidores é que ele não teve nenhum momento lesão, mas que ele acabou sentindo desconforto muscular por carga de trabalho, que também surpreende, porque se ele vinha jogando e sendo titular no Atlético Mineiro, como assim que em 30 dias apenas treinando, ele sentiu o desgaste excessivo da musculatura. Mas isso é uma conversa que já tá ultrapassada, o Gemerson tá à disposição, ele cristaldo, e a boa notícia que o Kahneman não tem lesão. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho pra receber as notificações, e não esquece, tá, 23 horas desta terça-feira, 11 da noite, eu vou abrir uma live pra gente fazer a chegada do Grêmio em São Paulo, com a presença do repórter Eduardo Picão, da jornada do Bagé, diretamente lá no Hotel do Grêmio, na capital paulista. Até daqui a pouco! Tchau! Tchau! Tchau!